Fala vizinhos, boa noite, tudo bem? Dia 22 do 6, 20 horas e 42 minutos, horário de Brasília. Brasil, já se inscreve no canal, deixa o seu like aí. Também, vejam que o gráfico da One Harmony no Ventimoku tá flex pra baixo, ela tá dentro desse canal acumulativo, onde ela perdeu o canal de Kiato, a gente tá navegando pra baixo, ela tentou bater ali, mas bateu na média lenta, né, já no dia 20, esse desenho que nós fizemos, ela desceu, né, porque chegou muito no final, vamos aqui readequar e ver como que ela vai seguir agora, porque as 21 horas do dia de hoje, logo mais, já começa o novo candle também do diário, né, então ele vai ter que começar pressionado aqui, então vamos ver se ele vai jogar pra baixo ou pra cima, mas o RS estocástico aqui tava dando conta de subida em 0, de 0 a 100, tá em 29.42 também, lembrando que o final de semana é uma média acumulação, provavelmente ela vai romper essa altura do 0,15, vai buscar a inferior do canal de Kiato em 0,16, né, podendo até romper e tentar buscar pra voltar pra dentro desse espaço dessa cunha da linha de cima, né, ok? E no final de semana normalmente é lateralizado também no gráfico semanal da Uniarm, ela tá finalizando aqui essa mega cunha dentro desse movimento acumulacional, como eu falei, ela vai tentar voltar pra dentro dessa cunha triangular aqui, onde tava o primeiro pré-desenho, onde ela perdeu essas mínimas aqui, e aí ela navegando pra dentro da nuvem de Timoco, só que ela vai encontrar aqui a inferior do canal de Kiato no gráfico semanal, onde ela tá nesse momento, inclusive, né, então vai ser um pouquinho mais difícil pra passar, no RS estocástico 0 a 100 tá zerado no chão e vai ficar nessa acumulação, ok? Muito obrigado, forte abraço, valeu!